Oi lindezas, hoje estamos aqui para fazer uma receita, uma receita fit, gente, para quem está acompanhando a gente no Instagram, sabe que nós estamos tentando, estamos numa vida um pouco mais saudável, nos reeducando, isso aí, nos reeducando, e para poder acompanhar esse nosso momento, a gente trouxe aqui para o canal uma receita que a gente já faz, que é hambúrguer caseiro, porém a gente vai trazer de uma versão melhorada. Mas é que a gente nunca fez hambúrguer caseiro, não. Não, porque a gente faz na nossa vida, a gente já faz hambúrguer, a gente não faz hambúrguer caseiro. Com carne caseira? Não. Nunca fizemos. É, não? Não, mas é a primeira vez aqui ir com vocês. Aham. Na minha cabeça já não foi, mas não foi, então. Não, nunca foi. Uma vez a gente falou que ia fazer, aí a carne a gente usou para outra coisa. Mas a gente costuma fazer hambúrguer com carne de picanha. Industrializada. Entendeu? Carne caseira, não. Então, aí a gente vai fazer aqui um hambúrguer fit. Noite do hambúrguer fit. Mas vai ser bom. Vai ser bem bom. Gente, tudo, a gente está aprendendo, né, amor? Que coisa fit não é ruim. É o quê? A gente não sabe temperar. É. Ou então o jeito que você faz não é um jeito legal. Igual, por exemplo, vou dar o exemplo da batata. Eu detesto batata cozida. Mas batata assada eu já gosto, já é muito bom. É que eu faço que é maravilhosa, né? É que você faz que é ótimo. Então, assim, a gente tem que se reivindicar. Mas o tempero faz toda a diferença. Tempero natural. E tempero não é sal. Tempero. Sal pode ter um pouquinho, mas é o tempero. A gente está fazendo dieta tem três dias. A gente está... Os professores, entendeu? Vimos que estão aqui dar uma aula para vocês. Mas eu sei que já vai ficar gostoso. Por quê? Ontem eu fiz uma de frango. Mas você está achando que você vai fazer igual? Vai ser parecido. É a mesma base. Não. Claro que não. Então tá bom. Vai ser diferente. Porque eu já pensei em outra ideia. O de frango a gente pode fazer em outra oportunidade. Vai ser outra receita. Não, eu sei. Vai ser de carne, né? Mas não vai ter a mesma coisa, não? Não? Não. Porque eu vou fazer diferente. Quero ver o que você vai fazer, então. Ah, você quer fazer, então, né? Não. A carne você vai preparar. A carne não magua. A carne você faz para a gente comer no almoço. Isso. E eu vou preparar o molho. Essa parte eu não sabia. É porque eu pensei agora. É isso que eu só falei agora. Mas aí, Lúcio, você já descongelou a carne moeda aqui. Que carne é essa, amor? É músculo. Eu, particularmente, não gosto muito de músculo. É aquela que vem com o caroço? Que na última vez não veio. Gente, a gente comprou em um lugar... Caroço, meu amor. Um pedacinho de osso. É, falei errado. A gente comprou em um lugar que a gente não gosta de comprar carne. Não sei por que a gente compra essa bagaça. Aí, vem pedaço de osso. Mas eu vou te explicar por que a gente comprou lá. Porque eu fui para comprar o A100. O A100 para moer. Só que aí, chegou lá. Esse mercado me deu um balaio lá. E acabou falando que não era aquele preço. Aí, eu vim e cobrei o músculo. A gente não gosta de comprar carne nesse lugar. Tanto que comprando e deu ruim, né? Mas vai ficar gostoso, né? No final vai dar gostoso. Esperamos que a gente não morda nenhum osso. Que a gente engula de vez, né? Que a gente não sinta. Se tiver, a gente não sinta. Fura estripa. Ai, que louco. Então, gente, olha. A gente já botou a carne moída num refratário aqui para a gente poder temperar. A gente não sabe exatamente quanto de carne tem aqui. Mas eu acredito que deva ser meio quilo. E a gente vai temperar tudo. Porque como a gente gosta de comer bolinha, a gente vai comer outros dias também. A gente deixa guardado de joaldeira e vai fritando. E vai fritando. Então, o que eu vou colocar? Fritando não. Grelhando. Grelhando. A gente comprou esse tempero aqui, Ana Maria. Até botei nesse potinho. Eu nunca usei ele. Mas a moça disse que é bom para temperar a carne. Então, como eu não sei como ele é, eu não vou botar muito, não. Vou botar uma quantidade assim. Não sei se isso é muito para temperar a carne. Mas eu vou pôr. É cheiroso. É bom, né? É porque é um mix. O cheiro é bom. Ó, é um mix de várias coisinhas. Tem até pimenta calabresa. Também cheiroso. Ah, não. Esse aqui é até pimenta calabresa, não. Esse aqui é só um mix mesmo. Orégano, que a gente sempre gosta de pôr na carne. E orégano a gente põe aqui bastante. A gente põe orégano em tudo, na verdade, né, gente? Orégano é tudo de bom. Tá bom. Vou pôr também um pouquinho de... Esqueci o nome disso aqui. Cominho. Ah, é cominho? Cominho. Cominho também eu não gosto de botar muito, não. Só uma quantidadezinha. Eu vou botar um pouquinho de noz-moscada. Opa, caiu a tampinha. Noz-moscada, gente, eu realmente vou colocar pouco porque... É forte, né? Porque é muito forte. Eu nem sei. Eu acho que ainda dá pra botar um pouquinho mais, né? É porque eu acho que não tem meio quilo, não. Eu acho que tem um quilo. Tem não. Tem não? Já abriu. Será que foi de dois quilos? Ih, eu acho que tem um quilo mesmo. Eu acho que tem um quilo, porque tem muita carne. Então, eu vou botar mais. Não. Vai ficar ruim. Vou colocar também o alho cru, que a gente já processa e deixa prontinho na geladeira pra temperar. A gente bota bastante. E não tem sal. Não tem nada aqui. Somente o alho. Alho, realmente, a gente bota uma quantidade considerável. O sal, gente, eu ainda tô com dificuldade de como usar sal. Porque eu ainda não sei realmente, tipo assim, não me adaptei ainda à quantidade. Mas eu vou pôr isso aqui e eu acho que vai ser bom. Não muito. Porque já tem muito tempero, então... É, eu acho que... Deixa eu só passar aqui a colher aqui pra pegar o salzinho que eu peguei tudo. Pronto. Agora a gente vai misturar isso aqui pra pegar o tempero. E, gente, eu misturo na mão. Minha mão está lavada. Que eu acho que você consegue temperar melhor, assim, chegar em todas as partes. E agora é só amassar. Depois que a carne tá toda misturada, o tempero pegou todo ali na carne, a gente vai adicionar o ovo a essa mistura aqui. Eu não tenho certeza se eu vou botar um ou se eu botar dois. Vou botar primeiro um e vou mexer. Caso for necessário, eu coloco outro. Pra adiantar o processo, eu já coloquei o ovo aqui. Eu vou colocar logo a farinha de aveia. Pode ser a farinha ou pode ser... Porque esse aqui é o farelo, né? Pode ser o farelo de aveia ou pode ser o floco de aveia. Depende do qual que você gosta. O floco de aveia é mais grossinho. Eu vou colocar uma colher... Eu vou colocar duas colheres. Adicionei a segunda colher. Então, realmente, foi só um ovo que eu coloquei aqui e duas colheres de farelo de aveia. Eu misturei bem aqui agora. E o ponto é você conseguir pegar e você conseguir fazer como se fosse uma bolinha mais achatada. Você faz a bolinha e você achata, ó. Conseguiu ficar num formato de carninha? Já tá o formato bem, ó. Tá soltando da mão. Tá uma carninha. Só pronta pra poder a gente grelhar. Agora, eu vou fazer... Tipo uma maionese caseira. Não é uma maionese caseira, não. Um molho pra gente colocar. A gente vai usar creme de ricota light. Vou colocar duas colheres. Que já é suficiente pra duas pessoas, pra dois hambúrgueres, né? Vou acrescentar aqui um pouquinho de alho. Agora, eu vou colocar um pouquinho de cebolinha. E um pouquinho de orégano. Vou colocar mais um pouquinho. Agora, eu vou mexer. E se você quiser triturar isso aqui no mix, pra ficar bem homogêneo, você pode. Vou provar aqui pra ver como que ficou. Vou colocar uma pitadinha de sal, gente. Que eu provei e tá meio com muito gosto de creme de ricota ainda. Tá meio doce, sabe? Aí o sal vai dar uma quebradinha. Então, o nosso molho tá pronto. Agora, a gente vai grelhar a carne, né? Grelhar as carnes e depois montar as... E montar o lanche. Não sei o que o Elis tá fazendo aqui. Quero ficar pertinho de você. É o meu momento. Gente, olha. Temos duas coisas pra falar pra vocês. Primeira coisa é uma dica. Comentaram com as nossas amigos, pessoas mais próximas, comentam que eles não gostam de grill. Grill, desse modelo assim. Grill. Grill. De grelhar. Só que o que a gente tem de experiência é que esse grill, quando ele é mais liso, igual esse nosso aqui assim, ó. Porque tem alguns, até o da sua mãe, né? A mesma mãe até passou pra frente. Não é? Porque não era bom. Tem uns que eles têm umas ondulações, que é pra fazer mesmo a ideia do grelhado. Só que não é muito legal. Esse daqui, que ele é liso, ele é mais fácil de limpar, é mais fácil de fritar, não gruda nada. Então, assim, o conselho que eu dou. Se vocês têm interesse em ter um grill, tenha um que seja liso. O nosso é dessa marca aqui, ó. Cadence. E a gente gosta bastante. E no começo do vídeo, que eu falei que o Lutz não faria igual ele fez ontem, ele fez pra ele e o amigo dele. É porque ele bateu o frango junto com o creme de ricota. Bate não. Fez o quê? Eu fiz exatamente o que eu fiz hoje. Não, você falou comigo que você tinha batido. Não, eu bati o frango, eu triturei o frango. E não coloca o creme de ricota no mundo? Você me falou que eu colocou. Não, eu botei, ó, eu botei frango, eu botei cebola, alho, é... Algumas outras coisinhas. E o ricota eu botei depois por cima, quando já tava fritinho. Ah, eu achei que você tinha colocado na massa. Por isso que eu falei que você fez diferente. Não, eu fiz mais ou menos, muito parecido com isso, a diferença é que o frango eu triturei. Eu botei todo, eu misturei na mão. Por isso que eu falei que ia ser diferente. Eu fiz o creme diferente, era só isso. Esse adendo, mas eu acabei de descobrir que ia ver uma coisa. Fizemos então o bolinho na mão, igual a gente explicou. A gente tentou deixar um pouquinho mais comprido pra ficar no formato do pão. E agora a gente vai colocar pra grelhar aqui. Já fiz um e vou montar o outro bolinho e vou colocar aqui junto. Depois eu mostro pra vocês como é que vai ficando. Colocamos umas bananinhas pratas aqui pra fritar junto, que a gente também gosta no lanche. E é fruta, né? Fruta saudável. A bananinha eu acho que já tá na hora de tirar, porque ela ainda tá queimando. Enquanto isso a carne vai ficar fritando um pouquinho mais. Carninha grelhada. Já tá em cima da nossa bananinha também, né amor? Já tá, fritinho. E agora eu vou colocar aqui o nosso molho. Deixa eu ir colocando aos poucos pra ir dividindo, entendeu? Pra ninguém ficar com mais que ninguém. Deixa eu espalhar o meu. Acho que você tá comendo, né? Eu acho. Ah, é, né? Você sempre vai achar. Nossa, o pai do céu. Quer botar na balança não? Eu quero. Vamos colocar o que agora? Olha, eu não vou querer tomate, então já pode botar tomate no céu. Vou pegar um tomate em cereja. Eu, gente, não sou muito fã de tomate também não. Mas tô me forçando a comer. Mas você gosta mais desse do que do outro, né? É, mas também no lanche assim, eu tô gostando de tomate, mas eu acho que ficou grosso. Mas eu vou te falar, eu gostei menos desse do que do outro. Sério? O outro, eu não gosto de tomate, mas esse aqui ainda eu gostei menos. Vamos colocar repolho. Eu vou botar só um pouquinho. Mas eu acho que eu vou botar mais que você. Mas é porque eu tô com tomate aqui e você não colocou, né? Vamos colocar cebola agora. Pega ali a mão, só rodando. A gente ama cebola também. Dá pra fazer cebola igual a gente fez com a bananinha também. Tipo, grelhar ela. Eu gosto dos dois. Porque fica com mais gosto. Depois dá aquele beijo com gosto de cebola. E eu vou colocar milho e o meu acabou. Não, o meu não acabou. Deixa eu colocar pra cima que tá bom ainda. Ih, até o cheiro tá estando. Gente, Leila teve um troço. Ainda bem que eu provei antes, né? Porque senão ia estragar meu lanche. Meu Deus, que troço horrível. Até o cheirinho, porque ficou muito tempo na geladeira, né? Isso, as coisas não podem. Mas no meu eu vou botar cenoura. Que eu não gosto de cenoura, mas eu estou obrigando a comer cenoura. E vou pôr pepino. Olha, que lancho bonita! Gente do céu, tá grande? É enorme. Gente, sendo bem sincero, eu queria pôr aqui uma azeitona. Mas eu não sei se eu vou estar fazendo certo ou errado. Você sabe que você vai estar fazendo errado. Não sei. Nutri, fala aí. A nossa Nutri está vendo a gente aqui. E vendo o nosso talento. Até porque ela assiste mesmo. Ela assiste, então gente, bota nos comentários, Nutri. Se eu poderia, eu vou botar uma azeitona aqui neste lanche. Que altura é disso, cara? Tá muito grande. Agora a gente vai fazer o quê? Pausar rapidinho pra gente tirar a foto pra capa. E a gente já volta pra comer. Agora bora comer, que eu tô morrendo de fome. Eu vou tentar, né? Como é que come isso aqui? Tá bem enorme. Ai, que bom. Não, tá bom mesmo, hein? Não, tá muito bom. A fome tá grande, tá difícil eu não morder para falar com vocês, né? Gente, mas tá muito gostoso mesmo. E o molho. O molho ficou top, né? Muito bom, muito bom. Deu um grau bem legal aqui. Se você ainda não curtiu esse vídeo, se você ainda não clica no gostei, você clica em gostei agora. Eu falei até embolado, mas você entendeu, clica em gostei porque nos ajuda muito na divulgação. E Lutz, não para de escorrer. Se você é novo por aqui, caiu nesse vídeo de paraquedas, do nada, apareceu aqui, se inscreva neste canal. E Lutz vai falar o que tá rolando nesse canal. Gente, nesse canal nós estamos tendo 30 dias de vídeo. Todos. Então assim, todos os dias vocês vão ter conteúdo. Minha loja tá abrindo. Meu também, tô segurando aqui. Todos os dias vocês vão ter conteúdo diferente. A gente tá trazendo os conteúdos bem criativos. Então, gente, pra você não perder nenhum conteúdo, você já clica no sininho, ativa as notificações pro YouTube te notificar que tem os vídeos ao dia. Mas é aquilo que o Lutz sempre fala. Se o YouTube não te notificar, você corre aqui nesse canal que nós temos conteúdo até o meio de dezembro. Então assim, ó. Temos bastante. Não, a gente vai ter conteúdo sempre. É. Todo dia. Todo dia. É só durante 30 dias. É, exatamente. E não esqueçam de nos seguir também na plataforma do nosso podcast. Que ela não é possível. Você consegue encontrar em qualquer plataforma, inclusive no Spotify. Mas qualquer dúvida, se você não tiver, você pode ir no link do nosso Instagram, que lá tem o nosso podcast. Inclusive, o meu Instagram é Ludson Gomes. E o meu Instagram é Leila Betcher. Meu nome é muito mais chique que o dele, eu sei. Mas o meu é mais fácil. Vocês vão encontrar mais rápido. Mas tem um link aqui embaixo na descrição, que é só você clicar que você cai direto no meu Instagram. E no dele também. Enfim, é isso. Vamos comer. A gente vai comer porque a gente tá com fome. Espero muito que vocês tenham gostado. Fica aí uma dica de um lanche fit. E gostou. Muito, muito bom. Gente, esse creme que eu fiz de ricota, sensacional, tá? Vocês podem fazer aí, que vocês vão amar. É isso, lindezas. Até o próximo vídeo. Beijão. Beijão. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.